E aí, Jano. Onde você tá? O pai do Cunha tá por aí? Eu faço só. Vai reto. Lá do meio. Pega reto. Pega reto. Já que já estão aqui. É o irmão que chegou por meio. O irmão tá um. O irmão tá aqui lá no estacionamento. Ele desceu. As latas estão estilhando. Os galetos do prédio... Um de purpurina. Ah, não acredito que vocês fizeram isso. Quem é? Olha a carinha da boneca. Pô, tem uns pequenos aqui, cara. Eu vou pôr a mão nessa boca, mas nem a... Usa o médio aqui. Os pequenos deixa pra banheiro. Esse aqui é pra ter... O que é que tem que ver? Vai sair os aroias assim, ó Vai, solta o negócio aí Vai, vai, vai Daniel, segura ali no brilho O que você já queria fazer? Aê, deu aqui Deu? Calma, vai sobrar, vai ter que puxar mais aí Vai faltar um pouquinho mais Vai, vai dizer português Ah, eles puxam Vai ter que puxar lá, não adianta Calma aí, vai ter que puxar assim Pega mais Pega mais Pega mais Pega mais Pega mais Pega mais Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Pega mais Pega mais Pega mais Vai cara, aceita o bagulho Libera Libera Não é pra liberar agora Ele tá enroscando assim, Caio Acabou Tá no máximo Abre a vinha Fechado Tá no máximo Tá no máximo Caio Caio Vai próximo Fui, beleza Tá no máximo Fui 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 O que é isso? Calma aí Aí está, lapidado de 9 metros Turma, que jeito Bandeira, 16x21 Hoje é dia 9 de abril de 2006 É, é isso aí Que jeito Engraçadinho Daniel, olha o João Paulo entra na minha ação O João Paulo, ele sai pulando Calma que eu vou Pensei que era o bling-bling-bling Eu estou com medo de rodar isso aí Põe Eu tirei lá do fundo Lá, eu me filmei lá do fundo Ficou louco Pode brincar com ele Tem um vizinho Eu vou deixar balão que vai falar Pegando companhia para ela Ué, você está embaixo Ô Daniel, indireita aí Daniel Não, indireita Daniel Traz um pouco Ô devagar aí mano, devagar Está muito rápido Está muito rápido Ô central, vai devagarzinho aí agora Daniel É tão bonito, gente Que legal, tá lindo Possível Não acreditar Não acreditar É pra subir mesmo Não acreditar Daniel Só vem pra trás Daniel Daniel Pode vir mais Aí Segura Não, aí vai dar tranco, vocês estão loucos Lógico que vai, está louco? Calma 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 Meu, fica sossegado! Fica sossegado, ele vai... Pera aí que ele vai voltar só assim. Daniel! Daniel! Agora vem um pouco mais pra cá você. Pera! 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 Calma! Calma que não foi lá não! Show de bola! Pera! 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 Não vai! Você tá no fio aí, Daniel! Fica aí! Deixa ele aí! Deixa que ele vai vir sozinho! Pera! Pera! Ele tá no fio! Pera! Ele tá no fio! Pera! 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 Aí! Deixa que ele vai indo devagar! Pera! Agora vai! Vai! Pera! 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 Ai meu Deus! Fica alto! Fica alto! Nossa! Basta! Caraca! Caraca! Que louco! O que é que está nessa foto? Basta! Não é ninguém! Tiago! Está chegando o triângulo! Vai lá pro cara! Olha o dedinho podre! Olha aí o que ele está falando amor! Olha o dedinho podre! Legal né? Que lindo João!